Eita de volta! 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 é para montar uma imagem, velho, para uma mídia digital, quando você baixa arquivos ISO, ponto ISO, né, você não consegue abrir ele normalmente, tipo, você vai apertar ele e não tiver nenhum aplicativo para montar a imagem, então não vai conseguir abrir o aplicativo, vai dar erro, vai dar, não sei o que, abrir com, nunca vai abrir aquela porra. Aí quando você abre com o Daimon, você monta uma imagem como se tivesse teu computador com o CD dentro, ele simula isso, como se tivesse um CD dentro. Aí, eu baixei o Daimon e tal, fiz a porra toda, só que ele ficou tanto falando, né, tiltando no meu ouvido, que deu errado, não consegui mesmo. Aí eu tentei ajeitar, só que ele ficou na minha cabeça e tal, eu não gosto de ficar pressionando a pessoa. Aí eu falei, pô, beleza, irmão, tá bom, deu errado então, foda-se. Aí eu cheguei em casa, falei, vou baixar essa porra. Aí eu vi primeiro, né, tem um site chamado Game Rich, Game Run It, aí eu vejo se roda no meu computador. Aí eu vi que o Fórmula 1, mano, meu computador não é tão pica não, esse notebook aqui. O do Brasil, meu PC Gamer roda tudo. Só que aqui roda só o, até o Fórmula 1 2014. Se pá, eu vou tentar baixar o 2015 ou 2016 só para fazer o teste. Mas é da hora a imagem, mano? Ah, é da hora a imagem, mano? Nossa, pelo alto demais, cara. Nossa, pelo alto demais, é. É legal a imagem dessas coisas, né, mano? É legal a imagem? Ah, o gráfico dele é bom. Ah, o gráfico dele é bom. Porra, tá caralho, cara, desde o Fórmula 1, 12 é bom. O do 14 é bom pra caralho. Cara, é porque o Intel dele é o Core i3, eu queria um i5. Só que aí o pai da minha esposa que comprou um notebook. Se fosse o meu pai, ele ia comprar um bom. Mas o pai da minha esposa não tem as condições que meu pai tem. Aí, comprou um mais, assim, em conta. Aí, era um Lenovo, é um Lenovo i3, 4 GB de RAM e tal. Assim, roda mais ou menos as coisas, né? Aí, eu baixei o F1 2014. Aí, eu instalei aqui, mano. Foi tudo tranquilo, mano. Caralho, rodando. Aí, eu fiz um vídeo, tudo, mandei pro cara, liguei pra ele, fui chamado de vídeo. Aí, o Galero, porra, então, faz o seguinte, terça-feira tu vem aqui, tu baixa de novo e instala essa porra. Porque ele gosta muito desse jogo. Eu falei, porra, beleza, vou fazer isso. E eu sou viciado, mano. Eu vou acabar viciando nesse jogo. Eu gosto de jogo de carro também, mano. Eu gosto de jogo de carro também. Eu gosto de jogo de carro também. Eu gosto de jogo de carro também. Nossa, tá muito alto o microfone, mano. O microfone, mano. É bom, mano? Ah, eu também gosto de jogo de carro, falei. Eu também gosto de jogo de carro, falei. Não, mas é bom o F1 2019? Não sei, mano. Não sei, mano. Nunca vi, por isso eu tô... Nunca vi, por isso eu tô... Eu tô perguntando como é o gráfico. Gráfico. Oi, irmão, mas calma aí, calma aí. Mas tu joga no quê? No PS4? Não, eu jogo no computador. Ah, eu jogo no computador. Eu jogo no computador. Ah, e eu tenho um 360. Um 360. Xbox. Então, eu tenho... Não, não, mas o Xbox 360 não tem um F1 2019. Sabe por quê? Nunca joguei, assim, eu tô falando. Tô falando que eu gosto de corrida. Ah, tá. É porque eu tenho um PS3? É porque eu tenho um PS3? Tipo, o PS 2019 não tem pra PS3. O Fórmula 1, o último que foi pra PS3 e pra Xbox 360 foi o 2014, porque ele tem um gráfico mais tranquilo. O 2015 já tem um gráfico do caralho. Precisa de 1GB da placa de vídeo. E meu notebook, eu acho que a placa de vídeo é on-board. Então, é 128 MB, mano. Não chega nem a 256. Ou é 256, não me lembro. Mas tá rodando de boa, velho. Mano, cara, meu PC gamer, velho. Ele tem 16 GB de RAM. Ele tem a placa de vídeo GTX... Eu não me lembro agora, 650 ou 700. Sei lá. É uma desktop aí. É porque meu irmão que monta essa porra. Ele é técnico em formato. Porra. Eu tenho dois HDs. Um S... Eita, agora esqueci. SSD 240. Um 240 SSD. E daí ajuda a fazer algum computador. É muito rápido, velho. Ele tem um SSD 240 e um outro de... Sei lá, Cláudio. Ele tem placa-mãe. Eu não sei se é placa-mãe. E o processador é um i7, o i9. É o i9. Porra. Roda tudo, velho. E meu irmão é filho da puta. Porque ele tava trabalhando pra um colégio. Ele recomendou pra um computador lá, esse i9. Aí, chega tudo lá em casa. Ele monta o computador e dá pra ir pra escola. Filho da puta, ele rouba o processador que ele pede. Aí, ele bota o processador do computador dele antigo e manda pra escola. Vai rodar o... Porra, é pra rodar coisa de escola, cara. Não precisa nem de nada. Ele pega o processador pra ele. Praticamente de graça, né? Ele sai de graça e ele ganha dinheiro, mano. Porque ele vai fazer o trabalho pros outros, né? Aí, o pessoal agradece. Fala, pô, mano. Pô, muito obrigado. Toma aí o teu dinheiro aí. Aí, depois... E aí, imagina, ele pô, vai dar uma olhada, vai dar uma olhada. E aí, eu ensino... É um... É um... É um idoso em presente. Ô, irmão. Ô, irmão. Se der merda no PC, eles chamam o meu irmão pra cuidar, entendeu? Não tem essa. Ninguém vai parar pra olhar o processador. Porque ele não tem um gabinete, porra. Ganhou o... Ganhou o... Ganhou o... O processador em presente. Exatamente. O processador, rapaz, ele é... Graças à escola. Tá cheio o volume todo mundo. Tá cheio o volume todo mundo. E aí, por que tu não tem que pegar o outro, Tatu? Oi? Por que tu não tem que pegar o outro, Tatu? Mano, eu não sou técnico, mano. Se eu fosse técnico... Mas eu não sou técnico, não. Na verdade, eu só sei... Eu acho que só sei 10% do que meus irmãos sabem, mano. Fala. O meu irmão é muito nojento. Fala. Ele mexe muito, 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 muito com o processador. E o próximo processador, eu vou receber a versão 1 e 9. Ó, eu vou comprar... Quanto que é um... Um... Pra ver aí, de 3 ou 2? Aí depende. Aí eu tô ali, né? Tá com o server. Tá com sono? Eu achei aqui... Tá com sono? Eu achei aqui por 26 reais. Aí vai de 6, 20. É porque você tava no Discord. É porque você tava no Discord. É por isso que eu montei aqui. Hum, Deus. Eu vou te falar, mano. Eu achei por 26 reais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar o jogo. Eu vou baixar o disco. Vou passar pro pendrive. E vou passar pro PS3, mano. Tá passando pro PS3 é difícil. Eu já pensei. Não, então. Você tem que saber que a configuração do pendrive tem que ser FAT32. FAT32. Tá derruma. Tá derruma. Tá derruma. Tu tem que formatar primeiro o teu pendrive. Cache o teu pendrive no computador e bota pra formatar e depois bota a configuração dele. Pra FAT32. Aí, a partir daí, o teu pendrive só vai conseguir instalar, na verdade, guardar 4 gigas. Por unidade. Aí, você vai ter que baixar o jogo por partes, tá ligado? De até 4 gigas. E aí, sim, tu vai botando essas partes no teu PS3. Só assim ele reconhece. É meio complicadinho, mas dá pra fazer, pô. Dá pra fazer, pô. Eu quero botar Tekken 5, pô. Eu quero botar alguns joguinhos aí, pô. F1, F1, F1 2014. Eu tenho 26 anos mesmo aí que eu já joguei. Tem? GTA. Então, eu vou baixar o GTA também, mano. Eu tenho uma parada. Eu tenho um jamba. O Diego já morreu. O Diego já morreu. Já morreu. Deixa eu ver um negócio aqui. Sabia, velho. Sabia. Esse W do Lúcia, mano. Quando eu dou o tiro com o W, ele aumenta a velocidade. Eu tô olhando aqui agora sobre a habilidade. Opa, opa. Aí, Dark, você desaira, você joga pra caralho. Hã? Tu desaira, todo mundo mete e joga pra caralho. Ah, eu preciso de morro agora. Eu preciso de morro agora, mano. Não, não, não. Não, não, não. E até quando eu tenho de sexo e sexo de Morgana, mano. Não, porque de Morgana ele fica mais suporte. De Zyra ele fica igual a mim. Ele fica tipo o ADC também, mano. Sem nada, eu só bato. 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 É o meu cocôzinho que bate. 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 Só tem jeito na descrificada, né? Tem um pet, um primo, agora tem um Adam, um Adam. Ô, tu morreu, mano? Não, morre nada. Morre nada. Morre nada. A gente tá voltando, velho. Eu tô batendo aqui, ó. Mas não bata tanto. Mas não bata tanto. Não bata tanto. Ah, tá. Eu tava assim, mano. Tava só batendo com... Tava só batendo com... Ataque na mão. Ataque na mão. É, mano. Ih, pede. Ó o Paraguai, velho. Quando chega nessa época é uma merda, mano. Deixa eu falar. A lá. Porra, é cheio de mosquito nesse caralho, mano. Aí. Aí. Dizem prenda que... Eu quero ir morar, morar. Pula. Vou morrer, pô. Fala o babá. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Tô canalizando, mano. Tem dois, mano. Morre aí, mano. Valeu. Ó, puxa a atenção dele, hein. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Aí, mano. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. 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 Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu. Fudeu, fudeu. Se você adiviar, você não quer ir morar com a sua dúvida. Aonde? Aonde? Eu to desemparei ruim, ó. To desemparei ruim, ó. Ô mano, que isso, cara. Olha o nosso jarro, velho. Esse jarro é muito... vai começar a afidar, cara. O casinha, cara. Caralho, chugatti. Volta aí. Volta aí. Eu vou tapabado, mano. Jogo criminoso, velho. Quem? Quem? Vai dizer pelo que é morar com o que é morar com a dor. Quem? Fogo dujango. Fogo dujango criminoso. same. Eita, 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 eita. Tava no automático, mano. Pegou. 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 Tava no automático aqui, tava querendo me botar o fone, mas... O que você tava fazendo aqui? Vou voltar pra Badinho ou não? Vai lá, vai lá. Eu vou segurando ai Eu vou segurando ai Japão? Já gosta mesmo Japão? Japão Meu sonho é morar lá Só que a gente vai morar Vou passar um pouco no caminho Vou deixar Eu vou segurar um geral Aí eu vou A mesma coisa que eu vou segurar lá Então eu vou segurar Eu acho que ia lá Escrevendo a vida Eu não posso segurar mais Eu não sei se eu sou xixi Eu trouxe o bot Pô, vocês podem ir de boa, tipo, você trabalha de que, irmão? Ele é estudante. Nove, eu sou mestre de obra. Mas, confedreiro, confedreiro, trabalho de conferência, já. Cara, tu cudir aí, mano, porra, pra uma empresa de lá, velho, caralho. Tu ganha mais ou menos lá, velho, os quatro mil reais, velho. Eu morri, mano. Eu fui lá pra frente sem querer, mano. Tentei salvar o Adas e eu corri ainda. Eu corri lá pra frente sem querer, mano. É o teu, o cara tá tentado salvar e ele é bonita. Ah, o teu eu fico cagado, né? Fico cagado, né? O teu foi merda. Essa bagada é nossa. Essa bagada é merda total. Eu perdi a manga, tá quietinha ali, mano. Tá quietinha ali. Morreu, tá meio picareta. Primeiro eu tô no centro. Primeiro eu tô cagado. Eu tô com foda. Nossa, já morreu duas vezes, já, mano. Essa é minha última, eu vou dormir, mano, rapaz. Ei, Urubu, essa vez eu vou ficar duas horas, cara. Me fala um negócio, como é que vocês... O que que o AZ faz com aquela porra lá com essa cola? Oi? Que circula você. Como ele taca o negócio que circula você e sai pra quê? Ali, ali, assim, ela taca, cara. Sim, ela taca, cara. Aí, qualquer dan que ela é infantil, quando vai ser dobrada. Ah, tá, porque eu tenho um macho, ele pegou uma mão, mano. Aí ela explode e dá o dano do lado. Ah, tá, mano. Esse exemplo pode jogar dois danos. Por que que sabe que eu vou dar esse? Já sei, velho. Já sei, velho. Já sei, velho. Não, velho. É aqueles moço lá. Tu lembra? O que que você falou pra chegar não? Pô, as vezes... Não, eu acho que eu acho que ele jogava. Mas não achei ele não, mano. Cara, né? Eu não sei do lado dele não. Eu acho que ele jogava e deu e ficou ruim. Talvez. E eu nem sabia que ele eu ia fazer pra falar... Pô, a gente tá digitando, viu? É o Pé. O que que ele tá digitando? O que ele tá digitando? O que ele tá digitando? É o Pé. Não, eu não sei. Eu morri de uma forma adulta. Nossa, tá ruim ali, mano, que peste. Tá ruim ali, mano. Doidorei a alvo. Pegou eu. Olha ali. Tá fazendo dragão agora. Agora. Ó, o Ez não sabe jogar, mano. Ele não tá usando o E dele pra bater na toa aí, ó. U, A, W. Quer dizer. O W, ele ia ser E, dobro ataque. Eu apertei o F, velho, era pra apertar o Ez. Tá machucado, velho. Vou dar um F para o alto. Ah, agora ele joga errado, viu? Agora ele joga errado, viu? Agora ele joga errado, viu? Agora ele joga o alvo. Ele tá jogando ao contrário. Ele tá jogando ao contrário. Tá jogando ao contrário. Que educou. Culverda. Esseu, amigo! Tu, aí pessoal. aaa., tu? Não hi, tá ligado. Ai agora batem. Bacia, RE believerim. Bacia, Bacia, Bacia-Bacia. Ah vocês não batam muito, pô. Bacia aç, mas não Tá com 3 kills já mano Cuidado vem por ai não Chegou Cara ele te viu mano Fudeu Como? Como ele morreu? Eu matei que o IC de A Seguiu ainda? Eu coloquei IC de A se morrer Eu dei 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 IC de A se morrer Se eu tivesse com a morrer Eu tinha consegui travar eles Pelo menos decentral psychiatry Não morrer Eu dei IC de A se morrer Eu vi Eu tenho Vamos ver a situação do torneio longa. 3 barra 3, tá bom. 3 barra 3, tá bom. O Fred está 3 barra 2. 3 barra 2. Eu estou com 0 barra 4. 0 barra 4. Tá de sacanagem comigo. Não tem culpa, mano. Eu estava ajudando a bater. O que? O DRAGÃO? O DRAGÃO? O DRAGÃO? vai que eu vou cagando aqui enquanto isso ai eu bati sem querer nessa bosta ele já voltou de novo mano eita sai 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 de dentro você viu mano ah aperteu o elf mais meu deus c**** ae 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 À você ficar até mais ou menos. Vámonar! Tá bom! Já vai! E aí E aí E aí E aí hahaha Chupa Tá na hora do aralto Próximo 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 Pesada Próximo Oh O Pengue logo tá fadido, tá nervoso Deu, mano, é caô. Porra, não passa nada não, velho. Tem todo mundo aí, mano. Cuidado, corre daí, corre daí. Cuidado, corre daí, corre daí. Ai, morreu, mano. V4, sim. Nossa. Vamos matar o estátua, todo mundo tá aqui na meira, velho. O que está fazendo? Caralho. Vai na erro, dá, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Eita, eita. Eita, tudo muda o mid, senão não segura não. Não segura não. Pois, vamos matar eu. Pois, vamos matar eu. Olha lá. Olha lá. Pega ela, 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 pega ela. Vai que eu tô aqui na pontuação aqui. Quem fugir eu mato. Quem eu mato. Quem fugir, quem fugir, quem fugir. Vamos ver? Ah, nem deu tempo. Ah, nem deu tempo. Ah, nem deu tempo. Aí, galera. Chegou no finalzinho da vida. Vamos voltar. Vamos, 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 Aralto. Vamos, Aralto. Alguém fez Aralto? Vai, Aralto, um, fazer um Aralto. Vai, Aralto, um, fazer um Aralto. Não, vai dar uma torre. 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 Não tem o que o Aralto. Quando você solta ele, já perde uma torre. Vai dar 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 uma torre. Sua equipe destruiu um turco. Ei, Aran. A minha salvada que eu já vim. Você viu? Ela tava chegando, filho. Tava chegando. Eu puxei o abração e ela ganhou e matei ele. Aí, mano. Quem me falou aí o... Cadê o Patrick? Ele tá quietinho. Ele tá quietinho. Ele tá quietinho. Ele tá quietinho. Ele vai morrer ali, ó. Fica vendo. Ô, Patrick. Que porra que você falou lá que vocês têm patrocínio com alguém aí, mano? É isso aqui. É... É... É a guild? Não é patrocínio não. Era mentira. Mano, você... Você joga um ranqueado? Ranqueado? Joga. Mas nós estamos tentando formar um time só pra jogar ranqueado. O que que tá faltando? A DC e jungle. O time. Ah... Mas ela tinha o top, o mid. Ele tá fala, pra mim. Você viu, mano? Ele deu uma cuspidona. Deu uma cuspidona. Aí, mano. É por que mano, eu peço ajuda o cara vai no bot, eu peço ajuda o cara vai no альное lançamento malo, ele não perdeu perdimento no ligado o que vocês acham das minhas caga? eu tenho que ajudar aqui em baixo Ajuda o Lúcio Ajuda o Lúcio Ajuda o Lúcio Ajuda o Lúcio Mano, ele solta umas gambiarrinhas aqui e mata, ó. Cuidado aí, Fred. Eu jogo tanto contra o Django quanto a DC, mano. O Django fica até melhor, tá confiado aí, aí eu passo, cara, eu passo no nível 4, já tô fazendo dragão, aralto, 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 aralto. Pode ser que tenha partidos que tem alguém que me, ah, eu mate, mas também não vou fazer nada. Cara, vai dar bom se eu levar a corde lá, mano. Vou correndo lá fazer outra coisa. Caralho, o Mordercade tá com 107.8 de... O Mordercade não tá tão forte, mano. Tá forte não, mano. Tá fraco, cara. Deu fraco? Da onde? Da onde? Tá fraco, brother. Puta filha de uma puta. Desgraça. Você é doido? Doido, doido. Foi. Sério, mano. 105.108 é fraco, mano. Raco, mano. Depois eu vejo o que você tá fazendo aí, mano. Não, eu tô falando muito sério, mano. Tá forte não. Deixa eu ver aqui. E você tá botando dano de ataque. Você vai ficar muito mais forte, cara, se você botar dano de habilidade. Faz o Rabadon, mano. O Mordercade não deixa o peso de físico. Tá maluco? Ele, ele, rapaz, você tá viajando, mano. Ele é tipo o Mago, velho. Então, eu tô fazendo tipo o Mago, mas o Mago faz o físico. Eu tô fazendo tipo o Mago. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Pô, você precisa de uma paz hoje. Eu tô fazendo um cara, eu vou fazendo um cara. Eu tô 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 fazendo um cara. Tá bom. Caralho. Caralho. o 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 dragão 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 galera o 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